Então o pessoal vê o seguinte, no reservatório eu tenho aqui 2 terços do volume de água que vai corresponder a 120 litros. Então a gente vai resolver isso daqui em forma de uma equação. Eu vou pegar aqui primeiro para tentar descobrir aqui o volume do reservatório. Então o total, esse T aqui vai ser do total do volume do reservatório, tá ok? Então multiplicando isso de baixo com 120, eu vou ter 2T que vai ser igual a 360. E 360 eu vou dividir por 2, que vai dar um total de 180 litros, que é a capacidade aqui do reservatório. Então esse 180 eu vou multiplicar por 3 sobre 2, porque é o que a questão quer saber. 3 sobre 2 do total que eu tenho. Fazendo essa divisão aqui pessoal, eu vou ter 90. 90 vezes 3, eu vou ter nesse caso aqui 270 litros, ok? Então nossa resposta correta aqui é a letra A e acabou a questão.